Fala galera do nosso canal Selvagem Jiu Jitsu, a posição de hoje é uma mão de vaca, o oponente aí dá uma vacilada, posiciona a mão de maneira errada nos 100kg, a gente vai aproveitar esse posicionamento e aplicar uma mão de vaca invertida. Bem galera, estou no controle aqui dos 100kg, meu oponente vai fazer uma tentativa errada de se esquivar, de sair de baixo, apoiar a mão no meu ombro aqui, com o meu queixo eu vou buscar a parte de trás da mão, solto o pescoço e venho no cotovelo, a mão de vaca já está engatilhada, aqui eu puxo o cotovelo dela para cima e projeto meu tronco para frente. Finalizando aí na mão de vaca invertida. Bem galera, essa aí é a posição da semana, uma mão de vaca invertida, simplesinha de aplicar, fácil de entrar, espero que vocês tenham gostado. wass! 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 wass!